Olá, meu nome é Elisandra e hoje vamos aprender o conceito de eletroímã e como construir um em casa. O campo magnético é uma região do espaço capaz de exercer força sobre cargas elétricas em movimento ou sobre materiais dotados de propriedades magnéticas. O imã é um corpo que gera campo magnético ao seu redor. Ele pode ser classificado como natural, quando é formado a partir do mineral magnetita, ou como artificial, quando é construído a partir de leias metálicas. O campo magnético produzido pelos imãs, tanto naturais quanto artificiais, é resultado da movimentação de cargas elétricas no seu interior. As regiões do espaço, onde esses campos são mais intensos, são chamados de polos magnéticos. Eles podem ser classificados como sul, negativo, ou norte, positivo. O eletroímã é um dispositivo que utiliza energia elétrica para produzir campo magnético, assim como dos imãs naturais. Ele é constituído por um fio condutor elétrico enrolado em um material como ferro, aço, cobalto ou ferro magnético, ligados a uma pilha ou bateria. A partir da passagem de corrente elétrica no solenoide, que é o fio em espiral, o material ferro magnético no seu interior começa a se comportar como imã. Por isso, o nome é eletroímã. A construção desse dispositivo é possível porque esses materiais ferro magnéticos possuem pequenos imãs no seu interior. São imãs elementares. Em materiais magnetizados, esses imãs elementares já possuem seus polos orientados, ao contrário dos não magnetizados, onde estão desorientados e não produzem nenhum efeito magnético. Porém, ao ser submetido à passagem de corrente elétrica, o solenoide cria um campo magnético, que passa a orientar os imãs elementares presentes no material ferro magnético, transformando-o em um imã. Entretanto, essa imantação do material é temporária, pois existe somente durante a passagem de corrente elétrica. Os elétrons do polo negativo da bateria são atraídos pelo polo positivo da bateria, fazendo passar corrente elétrica no fio condutor e, assim, gerando um pequeno campo magnético. O eletroímã é utilizado em vários lugares, como em campainhas, motores, geradores e guindastes. Que tal construir o seu próprio? Vamos pôr a mão na massa? Para essa oficina, você vai precisar de Uma ou mais pilhas comuns com tensão entre 1,5 e 9 volts Um metro de fio de cobre esmaltado com espessura aproximadamente de 1,5 centímetros Que pode ser facilmente obtido em bobinas de motores elétricos que não funcionam mais, como ventiladores e liquidificadores Prego com aproximadamente 7 centímetros ou qualquer outro bastão constituído de material metálico condutor, como parafuso, por exemplo E vários materiais ferromagnéticos, que poderão ser atraídos pelo eletroímã Primeiro passo Enrole o fio de cobre várias vezes no prego até completar o prego, deixando um pequeno espaço nas extremidades Faça duas ou mais camadas de fios, lembrando de deixar as extremidades de um pedaço do fio para conectar aos polos da pilha O resultado deve ficar como apresentado no vídeo Segundo passo, coloque as pontas dos fios em cada extremidade da pilha Será necessário lixar ou raspar com uma tesoura as pontas dos fios, removendo o verniz Isso já foi feito no meu material Tenha cuidado ao retirar a proteção das extremidades dos cabos e fios utilizando uma tesoura Peça ajuda para um adulto Para auxiliar na fixação dos fios dos polos da pilha, poderá utilizar fita isolante para conectar o fio Deve-se utilizar material de proteção para as mãos, como luvas, pano ou papelão, devido ao possível aquecimento do conjunto Por hoje é isso Divirtam-se atraindo diferentes materiais e analisando suas propriedades magnéticas Obrigada por assistir e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!